Música Superior Tribunal de Justiça entende que comprador pode ser informado sobre pagamento de taxa de corretagem no dia da assinatura do contrato. Os ministros da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça fixaram o entendimento de que comprador de imóvel não precisa ser informado da obrigação de pagar pelos serviços prestados pelo corretor antes da data da celebração do contrato. Esta cobrança é chamada de taxa de corretagem e está prevista no Código Civil, como explica o presidente do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Distrito Federal. É uma taxa que, diferentemente dos outros profissionais liberais, o corretor de imóveis tem despesas para colocar o produto à venda. Não só investimento pessoal, como a empresa, ele tem também os gastos para expor o produto que foi lhe confiado. Essa taxa é paga pelo contratante do serviço. No caso analisado pelos ministros, um consumidor foi informado no dia da assinatura do contrato de compra e venda de um imóvel que ele seria o responsável por pagar a taxa de corretagem. Na ação, ele alegou que a cobrança seria ilegal e abusiva e que, como a situação foi imediata, não houve a possibilidade de recusar o pagamento. A primeira e a segunda instância condenaram a corretora a devolver ao comprador cerca de R$ 8.600,00 por considerar que a informação sobre o pagamento da taxa ocorreu no momento do contrato e que isso violou o dever de comunicação prévia. A corretora recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, onde a relatora, a ministra Isabel Galotti, apontou que o consumidor não foi lesado nesse caso. A ministra ressaltou que o Código de Defesa do Consumidor e a jurisprudência do próprio STJ validam a transferência do pagamento de taxas de corretagem para o comprador. Ao acatar o recurso da corretora, os ministros consideraram que a única exigência da lei é que o comprador seja informado da obrigação do pagamento, independente do dia. A decisão foi unânime.